Quis saber quem sou O que faço aqui Tenho a barra de onde quem me esqueci Perguntei por mim Quis saber de nós Nós o mar Não é paz Tu amas Em silêncio o amor Em pistas enfim Eu te sinto em flores Eu sou feliz Eu te lembro assim Para ti é por mim Como amar, ganhar e perder Tu vieste em favor Eu te despedei Tu te deste amor Eu, eu nada te dás Eu te amo O amor, eu a conheci, morri nele, e ao morrer, renasci, e depois do amor, e depois de nós, dizer adeus, ficar nos sols, ter o lugar a mais, tu ao ser sem mim, tua paz que perdi, e a dor que aprendi, de novo vieste em flor, te destorrei, e depois do amor, e depois de nós, adeus, o ficar nos sols.